Olá para você que acompanha o portal Boca no Trombone, meu nome é Igor Rugil, repórter policial e hoje nós trazemos uma reportagem especial, muito triste, sobre o falecimento de uma jovem de 21 anos de idade no Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa. Stephanie Nayara tinha 21 anos de idade, ficou por vários dias internado no hospital, a família procurou a nossa equipe para fazer uma denúncia, onde segundo a família a jovem não foi bem atendida no hospital, sofreu, teve ferimentos, pulmão perfurado, teve várias perfurações pelo corpo e a família procurou a nossa equipe para trazer detalhes sobre esse acontecimento. Nós também procuramos o Hospital Universitário Regional para trazer respostas que não foram informadas para a família. A partir de agora você confere com exclusividade aqui no Boca no Trombone a entrevista com os pais de Stephanie Nayara, de 21 anos de idade, ela que faleceu no último dia 11 desse mês no Hospital Regional aqui de Ponta Grossa. Confira. Uma vida feliz, muito feliz. Minha filha radiava alegria. E agora eu tenho uma vida feliz, agora eu tenho que falar que minha filha faleceu por descaso. Com 21 anos eu perdi a minha filha. Em primeiro lugar eu queria fazer uma denúncia sobre o Hospital Regional por descaso. Descaso com a minha filha Stephanie Nayara Wachileski. Há sete meses minha filha deu entrada no Hospital Regional por crise convulsiva. Desde então ela não conseguiu mais sair de dentro do hospital. Ela ficava meses dentro do hospital, um, dois dias em casa. Sempre por crise convulsiva, crise convulsiva, acabou adquirindo, pegando bactéria resistente dentro do hospital. Na primeira internação, na primeira internação foi preciso fazer a tráquea, porque eles gardenizaram tanto, tanto, tanto minha filha, que minha filha não acordava. Na primeira internação, foram fazer acesso central, perfuraram o pulmão da minha filha. E devido a muito tempo internada, muito tempo acalmada, saiu escara, escaras na bunda da minha filha, que não era bem cuidado. Quem cuidava era eu, quando estava no quarto. Eu mesma fazia os curativos. Eu chamava médicos, médicos profissionais. Não apareciam. Viam os residentes, falavam que eles eram residentes, que eles que estavam cuidando do caso. Tudo que eu perguntava sobre remédio, porque a troca-troca de remédio, eles não sabiam responder. Eles falavam, nós vamos perguntar ao nosso professor, nós vamos perguntar ao nosso superior. Minha filha, na primeira internação, pegou bactéria, há sete meses atrás. Então, sempre ela estava em quarto de isolamento, sempre quem ia visitar ela tinha que se parlamentar para poder entrar. Então, como que na UTI, ela me pega uma bactéria resistente e leva a minha filha a falecer? O médico inexperiente, inexperiente, residente inexperiente, foi fazer acesso central da minha filha e perfurar o pulmão da minha filha. Eu acho que ninguém vai querer ver o que eu vi, o procedimento que foi feito. Estavam tentando fazer acesso, erraram os acessos. Embaixo da maca tinha sangue. E nesse tempo que ele estava tentando, o médico que estava fazendo os procedimentos, eu não sei quem que era, eu só vi ele de longe assim que estava devendo. Numa hora daquela, ele saiu de dentro e foi lá para a emergência, atendeu o telefone. Eu dei a volta e fui atrás, ele estava com umas, andando no corredor assim, com o telefone na mão, tipo, pedindo informação do que ele devia fazer. Minha filha estava entubada, estava tudo urinada na cama, a cama estava urinada no chão, pingava a urina no chão, cesto de lixo de parlamentarão vazando dentro, de uma emergência, emergência totalmente despreparada, de higiene. Pescoço, tentaram fazer mais acesso, perfuraram quatro vezes o acesso para tentar achar. Não sei porque isso. Tem que ter um profissional ali para fazer esse tipo de procedimento. Tudo começou como foi internado aí, o tratamento foi equivocado. Outra coisa, só ligavam para gente aqui pedindo medicamento, porque a medicação que era usada no hospital era tudo comprado para nós. Entendeu? O medicamento controlado era tudo comprado. Teve várias vezes indo comprar medicamento caro aqui, de usar três, quatro comprimidos, e eles trocaram o medicamento. Um dia atrás do Natal, tinha um funcionário médico lá, que chegou para mim, eu estava na UTI, que eram vários, nós sofremos demais dentro do hospital. Um médico chegou e falou para mim, que estava na emergência naquele dia, acompanhando, se eu não tinha condição de tirar minha filha dela, entendeu? Falou duas vezes. Só que eu não dei muita atenção no caso, eu falei para ele que eu não tinha, como eu não tenho. Era parte das três e meia da manhã, eu recebi uma ligação. Na hora que eu atendi o telefone da Dra. Laquesa e da UTI aqui, a sua filha acabou de falecer às três e pouco da manhã, bem certo. Lembrando que na hora eu fiquei alterado, só isso aí. Como que abordou uma situação dessa? Uma notícia, uma notícia dessa não se pode dar. Se a minha mãe e a minha esposa aqui atender esse telefone, que ela tem problema, eu não sabia o que tinha acontecido, podia ter falecido aqui dentro da minha casa. Uma notícia dessa não podia ser abordada nesse assunto. Eu não sabia nem o que fazia com a minha folha. O desespero era grande quando chegamos no hospital. Ficou descaso, ninguém queria atender a nós lá. E eu só consegui entrar no nicotéreo, acompanhado de um policial militar. Eu achei muito descaso isso. Horrível, horrível, horrível. Minha filha estava totalmente roxa, peito, os dentes para fora. Não reconheci minha filha, o que é acontecendo. E eu escoltado por um policial, não consegui nem chegar perto da minha esposa diferente. Isso é desumano. Nós não sabemos mais. Nós queremos justiça. Justiça nesse caso. Uma investigação com o que aconteceu e por quê? Por que eu quero isso? Porque mais casos vão sair. Mais casos vão sair. Eu quero que acabe essa impunidade dentro do hospital regional e parem de maquiar. Parem de maquiar a instituição. É uma coisa. Os profissionais que estão lá dentro é outra coisa. Stephanie, minha filha, era uma pessoa alegre, sorridente. Trabalhava com o público. Então, ela era tudo de bom. Ela nunca... Eu nunca vi minha filha chorar. Eu vi minha filha chorar dentro do hospital regional. Minha filha toda vida foi alegre, feliz. Criava minha neta com o maior amor do mundo. Trabalhava, estudava. Uma vida feliz. Muito feliz. Minha filha radiava alegria. E agora eu tenho que falar que minha filha faleceu por descaso. Com 21 anos eu perdi a minha filha. Por que isso? O pai sofreu tanto assim? Muito descaso, 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 descaso. A gente não aguenta injustiça. Eu quero justiça. Por favor. Alguém tem que tomar providência sobre esse caso. Não pode ficar impune ao que aconteceu. Por favor. Alguém tem que assumir essa culpa. Mais coisas vão acontecer. Por favor. Alguém tem que tomar providência do que aconteceu com a minha filha. O Hospital Universitário Regional, através da Universidade Estadual de Ponta Grossa, emitiu uma nota falando sobre o falecimento da stepa. E eles disseram. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, por meio de seus hospitais universitários, esclarece que a paciente recebeu atendimento hospitalar de qualidade, conforme protocolos técnicos de saúde. Foi o último período de internamento, que teve início dia 3 de março desse ano. A paciente recebeu cuidados especializados de 56 profissionais de saúde, dentro de médicos, fisioterapeutas, entre outros, cirurgião dentista, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E também o hospital informou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, que eles não poderiam passar de tag sobre o diagnóstico da nossa equipe, mas que eles estariam abertos para informar isso diretamente à família, caso eles precisassem de alguma informação. Situação bastante triste. A gente se solidariza com os familiares, os nossos sentimentos. Estive ontem lá com eles. A gente vai seguir acompanhando esse caso e trazendo mais respostas para vocês. Obrigado a todos que acompanharam o portal Boca no Trombone. Se você tem alguma denúncia, reclamação, pode procurar a gente, que a gente vai até a sua residência, faz uma reportagem especial trazendo mais detalhes sobre essa sua denúncia. Obrigado a todos e até mais.